de 1871 a 1862. Nessa regência, ela assina uma lei que também vai ser importante, que é a lei do ventre livre. Todo indivíduo que nascesse de mãe escrava passava a ser livre. Mesmo que a mãe fosse escrava, ele não seria mais escravo, ele seria livre. Ora, isso significava que naquel algum tempo, a escritura ia acabar, porque os que eram escravos ainda iam morrer e aqueles que nasceram não eram mais escravos. Então, isso, ao longo prazo, terminaria com a escravidão.